A casa é sua, cista é o bicho. O ITVC. Pois é, você já imaginou levar o seu pet numa padaria exclusiva só pra ele? E um local aí que serve petiscos, degustações exclusivas para cães e gatos. Imagina, Totó. E não é apenas isso, viu? Não é apenas isso não, viu? Ter um atendimento personalizado em um ambiente moderno, que traz o novo conceito do mundo animal. Nós estamos falando do pet shop Grão de Bicho, que foi inaugurado aqui em Três Lagoas e conta ainda com uma mascote. Mas vamos bater um papo primeiro com a Carla Espíndola, que é a proprietária da loja e está aqui conosco em nossos estúdios. Muito bom dia, Carla. Obrigada pela sua participação. Então, pelo que eu vi, é um atendimento totalmente personalizado. Isso mesmo. É bem diferente mesmo. Acho que tem que ir lá presencialmente pra ver. É porque é muita novidade, é até difícil pra mim falar tudo que tem. Muito legal. A gente estava falando da questão da padaria, da questão dos petiscos. Explica um pouquinho pra nós sobre isso, porque eu acho que é uma novidade aqui. É bem diferente mesmo, assim. Foi uma coisa que eu pesquisei bastante antes de fazer. E eu vi que faltava isso muito aqui na nossa cidade. E a padaria é bem legal. E além disso, a gente também conta com bastante petiscos, né? Que são saudáveis pro animal. A gente, como eu sou veterinária, a gente tem essa preocupação, né? De fornecer não só uma coisa gostosa pro animal, mas que também faça bem pra saúde deles. É legal isso aí, porque a gente tem os nossos pets e na hora que você tá comendo alguma coisa, o bichinho vem e faz aquela carinha que você, o quarto coração, você não dá. Mas não pode também dar qualquer coisa, tanto pro seu cão quanto pro seu gato, né, Carla? É, não pode. E é por isso que hoje tem uma variedade muito grande de petiscos, assim. Orelha bovina desidratada, traqueia bovina, tem a horta do boi, chifre, casco pra eles... Cachorros que estão muito ansiosos pra ficar roendo. É uma variedade bem grande, assim, de petiscos que você pode fornecer e que não faz mal. E da padaria? O que que vem? A padaria? Bom, voltamos à padaria. A padaria tá... É um sucesso. A padaria... É isso aí mesmo. A gente buscou esses petiscos, né, que você... Lembrando que petisco, né, gente, é tudo quantidade, né? Não é aquela coisa de você fornecer o dia inteiro. É de vez em quando. É de vez em quando. Petisco é de vez em quando. É como se fosse um mimo ali no animal. É um mimo, isso mesmo. Mas a questão do açúcar, guloseima, o pessoal tava perguntando já ali desde ontem pra mim. E como é que essa questão animal, açúcar, guloseima, como que é isso? Não pode, né, gente? Então, como seria essa guloseima lá da padaria? É isso mesmo. São ingredientes, assim, saudáveis, que realmente fazem parte, né, da vida do animal. Não tem conservante, não tem aromatizante, não tem nada que vá prejudicar a saúde deles, assim. Vocês que produzem aqui, vocês adquirem? Não, não, a gente adquire. Apesar que tem uma empresa aqui, que inclusive, no dia da inauguração, a gente distribuiu alguns petiscos, né, que eu encomendei, petisquinhos feitos de frango, com beterraba, com batata doce, tudo bem natural, assim. E uma coisa que tá em voga hoje em dia é delivery. Vocês vão atender por delivery também? A gente vai. Ainda não estamos, porque a gente tá aí em processo de construção, né, do nosso banho e tosa. Mas a gente vai ter esse serviço sim, inclusive tem uma coisa bem diferente vindo aí. Ah, é? Olha a área. Não vai adiantar pra gente, não? Não. E também, Carla, nós temos, o Virão de Bicho tem uma mascote. Fala pra nós sobre essa mascote. Ah, é o meu assunto predileto. Imaginei. É a Cachara Maria. Ela não veio, porque ela tá trabalhando, né, está lá na loja, a gente divide as funções aí. Certo. É a minha filha, minha filhota, Cachara, acho que bastante... Ela já tá mais famosa do que eu, do que a loja, viu? E ela sempre tá por lá. É a nossa mascote linda. É o cachorro que você ganhou? Como é que foi? É, eu não morava aqui na cidade, apesar de ser natural daqui, e eu ganhei ela. E, ai, é o amor da minha vida. E aí, ela sempre teve presente, assim, em tudo, né? Na formação da logo da loja, o nome dela tem uma história. O telefone da loja é a data de aniversário dela, o dia que ela nasceu. Então, assim, ela tá presente em tudo ali. E ela fica ali na loja. Ela fica, ela adora receber. Eu acho que ela é quem recebe todo mundo, na verdade. Porque todo mundo que chega, é ela que vai lá na frente. Ela é CRD? Isso. É? Isso. Legal, a gente tava falando. Com amor. Hã? Com amor. Com amor, tá certo. Ele tava falando, inclusive, agora há pouco, sobre comprar e adquirir, adotar, né? Os animais. E você é fã de adotar animais. Eu sou, nossa, super, muito. Muito. A cachara, apesar que eu ganhei ela, assim, né? Mas eu considero como se eu tivesse adotado mesmo, assim. E o nome dela também é peculiar. É, cachara, acho que pra quem pesca aí vai saber, mais ou menos. Cachara é um peixe. E como ela é toda pintadinha, é meu peixe. Sempre foi meu peixe predileto. Eu sempre achei o peixe mais lindo que tem. E aí, quando eu ganhei ela, eu falei, meu Deus, é o meu peixe. E aí, ela é toda pintadinha. Lembra muito a cachara mesmo, que é parente do pintado aí. Quem pesca vai saber. A gente tem uma matéria aqui que foi feita da inauguração da grão de bicho. Exatamente. Vamos conferir, então. O meu assunto é com você que gosta do seu animal de estimação muito bem cuidado. Agora, Três Lagoas conta com a grão de bicho. E por aqui, você encontra um atendimento de qualidade numa estrutura moderna e até mesmo produtos orgânicos para o seu pet. Vem conhecer! A grão de bicho surge no mercado trazendo um novo conceito, com uma estrutura completa e moderna para o atendimento veterinário no seu filhote de estimação. A grão de bicho conta até mesmo com uma padaria para cães e gatos com petiscos mais saudáveis e rações da linha Premium. A loja traz um diferencial com a oferta de brinquedos customizados e importados. A grão de bicho possui a mascote Cachara Maria. Ela está presente na loja o tempo todo e é inspiração da médica veterinária e proprietária Carla Espíndola. E quando eu ganhei ela, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar produtos na cidade que atendessem assim mesmo, que tivesse uma grande variedade. E aí eu peguei e comecei a buscar em outras cidades algumas referências e eu peguei e pensei, cara, por que não, né? Eu sou médica veterinária e é uma coisa que eu sempre gostei muito de vendas também. E aí eu achei que a cidade precisava disso, dessa variedade. E aí a Cachara Maria foi aí minha fonte de inspiração. Eu morava em outra cidade e aí quando eu vim, voltei para cá, né? Eu sou natural de Três Lagos. Na minha volta para cá eu ganhei a Cachara de um grande amigo meu, dessa cidade que eu morava. E ele me deu, eu jogo daquele nisso que não queria, porque eu sei da responsabilidade que é, né? Você ter um animal. E acabei que, falei, me apaixonei por ela quando eu vi. E ela tinha umas pintinhas e eu gosto de pescar. E aí acabei dando esse nome de Cachara. E aí tudo da loja foi muito personalizado com a Cachara, né? E atenção para este recado, para o melhor cuidado do seu pet. É uma coisa que eu sempre falo, assim, até para as pessoas da minha família, amigos, quando me procuram, falando, olha, eu quero arrumar um bichinho. Então eu já falo, gente, cachorro, gato, é um filho nosso. É um filho que você tem que levar para passear, que vai ficar doente, que você tem que fazer vermificação correta, vacinar. Igual o de humanos, tem muitas doenças que acometem também os pets. Então tem tudo, é um protocolo que tem que ser seguido. Você tem que oferecer uma alimentação de qualidade, passear. Então é um filhote mesmo, um filho. A Grão de Bicho está localizada na rua Doutor Oscar Guimarães, número 1106. E o telefone para contato é o 3522-6988. Você que tem aí o amor pelo seu bichinho em casa, um gato, um cachorrinho, eu acho que vale a pena vir aqui conhecer a Grão de Bicho. Eu amo realmente isso daqui. Eu amo o que eu faço, sou médica veterinária, sou apaixonada por animais. Então eu convido vocês para vir aqui conhecer, tanto eu quanto a Cachara Maria. Muito show, hein? Muito bacana. Muito legal mesmo. Não, o Totó já estava aqui enlouquecido, ele já observou vários acessórios ali. Fala, Totó. Fala. Pergunta do principal acessório para a sua gata. É gato. É gato. O Ioda, ele vai ganhar um peitoral que a Carla já estava falando para mim que tem lá. E esse peitoral eu só estava encontrando na internet. Agora eu posso encontrar aqui numa boa. Na Grão de Bicho. Lá na Grão de Bicho. Muito show de bola. A Grão de Bicho fica onde mesmo? É na Oscar Guimarães, esquina com a Bom Jesus da Lapa, ali de, bem na esquina do Colégio Dom Bosco, número 1112, bem facinho de achar, bem localizado. Tem algum telefone para contato também, Carla, que as pessoas podem entrar em contato com você? Sim, é o 99811-0505. 0505 é o dia que a Cachara Maria na soa. Olha só. Até isso deu certo. Tem, até isso deu certo. E o local de atendimento, Carla? A gente começa às 7 da manhã e vai até às 6 da tarde, de segunda a sexta, não fecha para almoço. E no sábado dá 7 até meio-dia. Legal. E lá tem uma clínica veterinária também. Tem, a gente tem um consultório para atender, vacina, vermífugo, consulta, tudo ali para te atender. Maravilha. Já passo lá hoje. Vou te esperar. Muito obrigada, Carla, por ter participado do nosso programa.